E aí rapaziada, mais um dia bora bater a meta. Vamos começar com a estratégia do Soros. Como tá muito perto da meta, então vamos tentar bater duas metas hoje. Vi que a estratégia do Soros hoje tá boa. Então vamos continuar com essa estratégia. Já batemos a primeira meta, agora vamos tentar bater a segunda. Tchau. 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 Pronto rapaziada. Meta batida. Agora vamos colocar aqui na planilha de gerenciamento. Link da plataforma nos comentários fixado. Lembrando que só coloquem o que não vai te fazer falta. Porque você pode ganhar. Mas também pode perder. Então é isso rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. É. Tchau. 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 Mais não é прик Terror lheias. Tchau. Tal sympath. Tchau, Panache. Obrigado.